Esse teu amor não vale nada E esse meu desprezo acho que não tem mais fim Resolvi que tenho a me vim verá Pra sentir de perto essa tua ausência em mim E faz a ti já não te falei Você vem de longe de eu voltei Não, não faz assim Vem do teu desejo mais Vem me dar um beijo em paz Seguir teu amor Por onde for Seguir teu amor Esse filme já não faz sentido Palmas para ele Não suporto mais seu fim Lembra aquela cena na baranda Você me partida Nem se quer saber de mim O que faz aqui? Já não te falei Você vem de longe de eu voltei Não, não faz assim Ah, não sei do teu desejo mais Vem me dar um beijo em paz 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 Tchau, tchau